Caí no berço, caí no mundo sem nenhum tutorial de como eu chego no sucesso E tudo vira as costas, eu não me abandonei, nem vou abandonar meus sonhos Pois eu sou jovem, com um corpinho de ancião Eu sou jovem, mentalidade de vovô Eu sou jovem, e nunca sei aproveitar o que eu tenho em mão